Ô minha benção, olha só isso daqui que chegou Olha esse negócio aqui Olha só, acabou de chegar Negócio que a Mercursis mandou aqui pra nós Vem pra cá, vem mais pra perto aqui Vamos dar uma olhadinha junto Tem uma coisa muito legal aqui que eu já vi Que eles colocaram fotos nossas aqui, ó Neto do Felipe também Vamos tirar aqui as fotos aqui, olha que coisa mais legal Olha lá, foto nossa Olha Foto meio com o Fê Vou mostrar pro pessoal ali, olha lá Que legal, cara Gostei, muito bom O negócio tá dizendo aqui, em cartaz, na sua casa O que será que quer dizer isso? Deixa eu virar pra cá, ver se o pessoal consegue ver ali, olha Nossa, olha só Rolagem 1, unboxing, take 1 Estrela no título, né? A data já é um pouco antiga Mandar demora pra chegar, né? Deixa eu ver aqui Na qualidade de cinema 4K Tá escrito aqui, ó Qualidade de cinema 4K Tem um roteador ali, ó Tem um roteador como se estivesse numa cena de filme Como se o roteador fossem os drones ali, né? Muito legal Então o roteador é como se fossem os drones Deixa eu ver o que mais tem aqui O que tá escrito aqui? Você está pronto... Como é que é? Você está pronto pra entrar Olha lá Você está certo disso? Você está pronto para entrar? Olha lá Que bonita isso aqui Olha só, cara Que chique Tem uma cartinha aqui Tem uma cartinha aqui Olá, tudo bem? Estamos muito felizes com a nossa parceria Você recebeu um kit muito especial Pra curtir um cineminha na maior qualidade com o Mercosys Se você está sempre na vanguarda Ou de entretenimento O MR80X Wi-Fi 6 O roteador da Mercosys Pode ser uma ferramenta essencial Pra aprimorar suas experiências de streaming E lazer online E começar é muito fácil Afinal, é configurar-se pelo aplicativo E leva menos tempo Que fazer uma pipoca no micro-ondas, né? Então assim Eles mandaram aqui pelo Liz pra nós É um roteador Pra poder Aumentar e melhorar O sinal aqui de casa O sinal wireless Por quê? Porque a gente está assistindo às vezes um filme E fica a rodinha girando Aí vai acabar com isso daí, né? Vai acabar com isso daí Olha só o kit aqui Um kit cinema É uma almofadinha Tem um balde pipoca e dois copos aqui Legal Na verdade, assim Isso aqui é um suporte Pra deixar essas coisas aí em cima Pra não cair, né? E aqui um cobertor, cara Olha, tem uma pipoca aqui também Olha, tem uma pipoca aqui também E uma... O que é isso? É uma meia? É meia Contém um par Não pode ser vendido separadamente Uma meia da Mercosys Aqui, olha a pipoca Pra curtir o filme E é claro, né? O roteador O roteador eu vou abrir pra vocês aí Turma, daqui a pouquinho E vamos fazer um review dele aí E vou fazer essa instalação Pra ver essa questão do sinal aqui também Vou deixar ele aqui por enquanto Mas é isso Muito obrigado o pessoal da Mercosys Que está preocupado também E a gente assistiu os nossos streamings Com boa qualidade de internet e Wi-Fi Pra não ter problemas aí de conexão Vamos aqui então conhecer esse roteador de pertinho Turma, vou fazer esse unboxing pra vocês Deixa eu só ver se tem algum dado interessante Pra poder passar pra vocês Ah, isso aqui é interessante A velocidade máxima desse roteador Seria então aqui Em 5 GHz 2.402 Mbps E em 2.4 GHz 574 Mbps Muito legal, hein? Uma velocidade bem generosa Por isso que o nome dele é o AX3000 MR80X É um roteador wireless 6 Da Mercosys Vamos acompanhando de perto aqui agora então Preparei pra vocês aqui uma câmera de detalhes Vocês conseguem ver A caixa do produto Eu vou tirar ele da embalagem Daqui a pouco a gente vai baixar o aplicativo também Pra ver como é que ele funciona Olha a apresentação do produto pra que vocês possam conhecer Bem de pertinho Vamos nessa Olha só as antenas já vem aqui Nessa posição Vamos tirar ele aqui agora da embalagem Tudo aqui, ó Novinho, zero bala Bonitão, hein? Black piano, coisa chique Tirar aqui do plástico Opa, maravilha Olha lá Bonito, né? O design dele é bem bonito Bem que parece, né? Como se fosse um drone Alguma coisa de filme Assim, igual vocês viram na caixa dele, né? Tem plástico aqui nas antenas Falando em antenas Vamos ver aqui Parece que elas são antenas fixas Tá, turma? Não são antenas removíveis Você consegue dar uma regulagem aqui nelas Na parte de girar Pra poder ficar dessa maneira, né? Deixa eu tentar mostrar o melhor possível pra vocês Colocar aqui assim Vocês conseguem girar pra ficar assim Ou assim, né? Vocês conseguem entender A lógica da coisa Se for fixado em parede Provavelmente todas as antenas devem ficar assim Isso aqui no caso Pra cima, né? O pessoal às vezes acaba fixando na parede Porque ele tem inclusive Os pontos de fixação aqui de parafuso Pra você fixar na parede É bem simples nessa fixação E as interfaces dele aqui são o seguinte Primeiro que são quatro antenas Conforme vocês já viram aí Tem uma porta WAN Essa porta cinza Mais três portas que são porta LAN, tá? Tem um botão de reset ou WPS Pra fazer uma conexão rápida Algum dispositivo wireless E tem ali a entrada do conector de força, né? Na parte frontal Se eu não me engano Ao que me parece Só tem um LED indicador de atividade Que tá bem aqui Nessa parte central Nesse ângulo vocês conseguem visualizar melhor Mas a questão do design É bem bonito Ele tá novinho Zero bala Então vira um espelho aí O roteador, tá? Vamos ver aqui então Turma, o que que acompanha na caixa Nós temos já de cara O adaptador de força Vamos ver aqui o consumo de energia desse cara Ele é 12 volts 1.5 amperes Ou seja, 18 watts É o máximo que ele pode vir a consumir Nós temos então Aqui é um guia de instalação rápida E o cara na verdade Eu vou procurar na caixa Junto com vocês A questão do aplicativo dele aí Pra gente ver Como é que vai fazer pra baixar Aqui tem alguns guiazinhos aí Coisa de garantia Certificado de garantia Explicação do IELTS 6 Guia de início rápido aqui novamente Porque tudo isso aqui é por aplicativo Antigamente a gente usava um navegador Aqui, show Setup Network Então nós temos aqui O aplicativo no QR Code Pra gente conseguir baixar Tanto pra iOS Quanto pra Android Era isso que eu tava querendo Nós temos também Um patch cordzinho aqui Um cabo UTP Um metro aqui de comprimento Pra você poder fazer Algum tipo de ligação de rede Se assim você precisar Agora turma Eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar esse cara aqui Na energia Eu vou ligar no cabo de rede Que tá lá direto No fornecimento da internet Pra que a gente possa ver O aplicativo E tudo isso em funcionamento Turma, o primeiro passo Eu vou ligar ele aqui na energia Coloquei aqui O conector de força Vamos deixar ele iniciando Provavelmente vai acender Algum LED aqui Olha lá Ele tá iniciando Depois num segundo passo Vou pegar aqui O QR Code Vou fazer então agora A leitura desse QR Code Vocês já vão acompanhando Isso daí Pra gente poder baixar Esse aplicativo Da Mercursis E tentar entender Literalmente o aplicativo Se chama Mercursis Vocês estão vendo aí Vamos aqui instalando ele Ok E aí Vamos fazer essa configuração Eu tô com o cabo de rede também Que é o que traz a internet Pra cá Mas eu não vou ligar ainda Eu vou esperar as instruções Do aplicativo Clicamos aqui em abrir Ok Deseja buscar dispositivo em redes Notificação não Deixa essas coisas desligadas Ó Já dei permissão na rede local Eu concordo Experiência do usuário Ok Continuar Preencha a sua casa com Wi-Fi Eu vou fazer uma conta Mercursis Pelo que tá dizendo aqui Eu tenho que fazer Inscrever-se Aí eu vou colocar os dados Eu vou colocar o nosso e-mail Aqui que é o nosso e-mail de consultoria Então esse e-mail que todo mundo já conhece Ele tá na descrição de todos os vídeos Próximo Deixa eu ver se ele vai mostrar Deixa eu só testar aqui Se ele vai mostrar essa senha Ou se eu posso ir digitando Ele vai mostrar a senha Então volta aqui pra mim Vocês não vão ver isso agora Deixa eu ver Senha do ID Uma senha um pouco mais complexa Vamos colocar algumas coisas exóticas aqui Pra facilitar a nossa vida Ok Beleza Vamos lá Ó Aqui agora voltando pra nós Temos então Assinar notícias Mercursis Vamos ver o que eles mandam pra nós Aí no e-mail de publicidade Ative o e-mail Agora eu vou sair aqui novamente Vou lá ativar A minha conta pelo e-mail Que eles mandaram pra nós aqui Deixa eu só ver Já chegou Tá tudo certo Não caiu nem na caixa de spam Clique para finalizar o registro Estou finalizando Daqui a pouco eu jogo de volta pra vocês A tela com o aplicativo Ativação feita com sucesso Parabéns Seu ID foi ativado Tá Vamos voltando aqui agora Ativar e fazer login É Eu vou tirar de novo o aplicativo Porque provavelmente Ele vai mostrar os caracteres da senha aqui À medida que eu for digitando Tá Então é uma captura que eu tô fazendo com vocês aí Tira e coloca A captura do aplicativo Mas tudo bem Vocês entendem Ligar Face ID Legal Ok Facilita a nossa vida Não tem que ficar digitando senha E agora sim Pinte a sua casa no Wi-Fi Vamos começar Então nós vamos fazer aqui a busca pelo roteador O MR80X Roteador Qual dispositivo você deseja configurar? É roteador Tem bastante coisa aqui Vocês viram que tem um roteador 3G e 4G Se quiserem mandar um pra nós Mercursis Eu viro e mexo Eu preciso disso aí Viu O ar externo Roteador Deixa eu ver aqui Já dei permissão pra rede local Legal Prepare o hardware Conecta o hardware Já conectei meu hardware Desligue o seu modem É por isso que eu tô falando pra vocês Que eu não liguei o cabo de internet ainda Próximo Conecta dispositivos Conecta o seu modem Agora sim Agora eu posso ligar Vou ligar aqui na porta 1 Porta cinza Show Ligue o modem E aguarde aproximadamente 2 minutos Tá joia Já tá ligado aqui em casa Tá tudo certo Verifique o LED O LED está em verde É isso? Cadê o LED? Tá em verde Então tá certo Vamos lá O LED do sistema Está aceso Conecte-se a rede Agora eu preciso Conectar aqui a rede Do MercurSys Tem o SSID Tá escrito aqui embaixo Ó SSID Ah tá Tem o MercurSys E tem o 5G deles também Vamos ver aqui Deixa eu ver se ele busca Será que eu consigo encontrar O 5G aqui diretão? Eu vou entrar nessa daqui mesmo A senha é muito louca Aqui deixa eu ver Cadê a senha? Ah não É só números aleatórios Tá escrito bem pequeno aqui Isso aí tanto faz Porque essas coisas Vocês tem que mudar né Então tudo bem Aparecer no vídeo E aí tudo certo É 84252517 Essa senha deles aqui Tá Vamos entrando então Ok Nós conectamos ao roteador E agora eu vou voltar aqui Pelo aplicativo E vou colocar que eu estou conectado Ok Procurando por serviços Ah tem um LEDzinho Indicador de atividade Aqui atrás da porta Ethernet Escolha o seu modelo Selecione o dispositivo Que você está configurando Ele já achou aqui O MR80X Cliquei nele aqui Fazendo login em MR80X Agora deixa eu ver Provavelmente ele vai pegar E vai mostrar a senha Que eu vou digitar Então vou colocar uma outra senha Qualquer aqui Mas depois eu volto Com a captura de tela Para vocês Tá Deixa eu ver então Legal, legal, legal Ok Já coloquei a senha E já voltamos Pronto Fazendo login Turma é o seguinte É uma coisa que eu quero dizer Para vocês Que provavelmente Esse roteador com certeza Vai ter pela qualidade dele Atualização de firmware Então vamos procurar aqui Uma atualização de firmware E já fazer Para a gente ficar seguro Porque tem muito ataque Da internet Que às vezes você sofre Pela vulnerabilidade Do seu roteador E atualização de firmware Também vem a atualização De segurança junto Nesse caso aqui em específico Eu já tenho Um equipamento lá embaixo Que faz a parte de roteamento O que é roteamento? É que esse aqui é um roteador Também faz a função de roteador Provavelmente esse cara aqui A gente consegue também Configurar como access point Ou coisas desse tipo Já tem outro equipamento Que está mandando o IP Já com a internet Com acesso à internet externa O que eu quero dizer com isso? A parte de roteador Que já existe Então eu vou configurar O tipo de conexão Como IP dinâmico Que ele vai pegar um IP Que já está na rede E redistribuir a internet Pelo wireless Entendeu? Se eu quisesse usar esse cara aqui Na função de roteador Com certeza dá também Aqui ó PPPoE por exemplo Você tem o seu modem de internet Você coloca ele em bridge E aí sim Ele faria o processo De autenticação Então você consegue usar De infinitas maneiras Aqui esse cara No meu caso Eu vou deixar configurado IP dinâmico Porque ao receber Qualquer IP Do DHCP Da minha rede Já vai Já é um IP Que te leva Para o gateway externo Então assim Já vai sair navegando Vamos clicando aqui em próximo Ah Rede Wi-Fi Aqui de teste Vou colocar Mercursys Tito Mercursys Tito Será que eu coloco tudo junto? Acho que eu vou colocar tudo junto assim E aqui eu vou colocar Ah De 1 a 8 Porque eu vou só testar Depois eu vou As configurações de Wi-Fi padrão Usar as configurações Será que ele não aceita Esse tipo de senha aqui? 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8 Não Aceita sim Porque a gente vai só testar E depois eu vou reconfigurar Isso aqui direitinho Com bastante calma Então deixa eu ver Será o número de senha Só a sua rede Pelo menos 8 carácteres Está tudo certo Tipo de conexão E isso Está tudo certo Tem a 2.4G E a 5G Lembrando o pessoal Que não sabe A frequência de 2.4GHz Ela tende a aumentar Aliás A ter um alcance melhor Porque um sinal De uma frequência menor Se espalha melhor Entre os obstáculos As paredes E tudo mais O sinal de 5GHz Ele tende a pegar Mais velocidade Porém A distância não é tão longa Assim Igual pode chegar O 2.4GHz Isso aí Para o pessoal Que é um pouco mais antenado Que gosta Inclusive Vamos falar aqui De tecnologia de celular 4G Eu lembro Quando veio 4G De 700MHz No Brasil Demorou um pouquinho Para vir Primeiro Se eu não me engano Foi a banda De 2.800MHz Ou 2.500 Eu não lembro Exatamente a banda Mas quando veio A 700MHz Rapaz Pegava de casa Tudo tranquilo Lembro muito bem Isso aí Como se fosse ontem Vamos conectando aqui Então Eu vou conectar Na rede de 5GHz Vamos conectar Na rede de 5GHz Aqui Porque eu quero Rodar um teste De velocidade Para a gente ver Quanto é que vai bater Eu tenho 500MHz Só que eu estou com dois links Às vezes o link Um soma com o outro E pega um pouco mais Do que isso Mas nem sempre vai pegar 1GB Não é assim que funciona Está fazendo aqui o login Vamos ver aqui Porque eu conectei Na outra rede wireless E agora está fazendo o login Então parabéns Agora você pode aproveitar Sua internet Realmente turma É muito fácil Encontramos outro roteador Pode causar problema De net duplo Ou double net Está usando um combo De modem roteador Sim Nesse caso aqui sim Vou colocar aqui sim O que acontece Conecte dispositivos Usuais do modem roteador Conecte mercuris Opcional Mude o combo Roteador para bridge Deixa eu ver Se a gente teria Uma opção aqui Atualização de firmware Deixa eu clicar em atualizar Agora para ver Optimize One Stability Fixed debug Por enquanto não é só segurança São bugs e melhoria Na estabilidade do sistema Eu quero só ver uma coisa aqui Se eu consigo trocar O modo de operação Quer ver A conexão de internet É uma coisa Aqui ó Modo de operação Roteador wireless Então o que está acontecendo aqui Eu vou explicar para vocês Na função de roteador Ele pegou o IP Da minha rede Sei lá O 92680 Alguma coisa Aí ele criou uma nova rede E o gateway de saída Dessa nova rede Wi-Fi Está sendo um IP Da minha rede É um pouco complexo Explicar isso aí Mas o que acontece É como se tivesse duas redes Aqui mesmo Nesse momento Quem se conectar Por wireless aqui Talvez não consiga conversar Com o meu computador Que está em uma rede De um IP diferente Então é por isso Que eu falo para vocês Às vezes você já tem Um roteador pronto Por exemplo Um jeitinho fácil Se você não quer configurar Faz toda a função Você gosta de uso É claro Às vezes você quer comprar Esse cara aqui Para isolar clientes Da sua rede Às vezes você quer Não vou comprar Esse aqui Porque eu quero Que os clientes Que entrem aqui Não tenham acesso A minha rede É um exemplo De uma coisa Que você pode fazer Também nesse caso Claro que tem rede de hóspedes Também Você pode criar Uma rede Wi-Fi dedicada Mas tem muitas coisas Para fazer O roteador São infinitas as possibilidades Esse cara faz Essa função Também completa De roteador Eu nesse momento Conforme eu falei No meu caso Configuro só Como access point Porque eu quero Que ele pegue o IP De onde chega A minha internet E redistribui normalmente Então não preciso usar Essa função dele Aqui de roteador Mas você Na sua casa Você pode usar Do jeito que você quiser Eu sei que às vezes Parece que eu estou Falando um pouco grego Mas assim São coisas que Se você precisa De um funcionamento Específico São coisas que a gente Acaba tendo que saber São coisas que a gente Tem que dar uma pesquisada Uma estudadinha Maior Ele está aqui reiniciando Vamos esperar Só ele voltar E eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar agora No speed test E eu vou mostrar isso Para vocês de novo Na tela daqui a pouquinho Para que vocês possam Acompanhar esse teste Junto comigo Eu vou só esperar Ele conectar Que é melhor de reiniciar Deixa eu ver o ledzinho Ah já foi Já foi Já achei que Ainda não tinha ido Speed test Agora sim Vocês estão vendo aí na tela Vou clicar aqui em iniciar E vamos ver aí A velocidade que ele vai pegar É claro que eu estou Do lado do roteador Isso aí é Bom Conforme eu falei Eu tenho 500 MB de internet Mas eu tenho dois links Então as vezes o link Soma um com o outro E pode ser que pegue um pouco Além disso Vocês estão vendo aí 670 O ping deu 6 Então assim É um AX3000 É um roteador aí Que te entrega até 2400 MB Em 5G Então vocês não vão ter problema Nesse sentido Pode assinar link De 1 GB de internet E acabou Vai passar Vai normalmente É claro que é assim Este roteador Tem essa tecnologia Wi-Fi 6 O dispositivo Para pegar toda Essa velocidade Também precisa ter Então dependendo Do celular Do notebook Pode ser que você não consiga Essa velocidade toda E a culpa é da placa wireless Do celular Ou do notebook Vale lembrar isso aí Gargalo com roteador Não tem não Então é isso turma Agora eu vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Manda esse vídeo Para os seus amigos E a gente se vê Numa próxima Um grande abraço E até mais